1, 2, 3... Ai, ai... O que é isso? Sem agressão, Zé. Não, mas... E morreu. Foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. Então, rapaziada, também segue o canal do nosso irmão. Irmãos da Arte, link na descrição, assista o vídeo. Eles estão a rumo a 6 milhões, é muito inscrito e é nice. Salve, salve, família! Eu sou o Fê, eu sou o Vini e nós somos os irmãos real! E no desafio de hoje, a gente vai fazer o desafio da caneta. Quem termina com a caneta mais rápido ganha. Tipo, vai estar a mesma tinta e quem terminar mais rápido ganha. Só que a gente precisa ganhar uma coisa em troca, né? Eu vou dar pra vocês. Ok, um... Mac. Mac? Você só pensa em comer. Então, um outback. Um outback? É, vamos mudar um pouco. Isso. Quem ganhar, ganha... Outback! Quem ganhar vai comer outback e quem perder vai comer arroz e feijão. Outback! Outback! Se vocês querem a parte 2 desse vídeo, já aperte o dedo no like para os irmãos beckos participarem. 25 mil likes da caneta, papai! 25 mil, rapaziada! Galera, cada um vai ter 30 minutos para tentar gastar o máximo possível da caneta. E depois a gente vai medir para ver. Olha, não é muito pouco. Não, mas vocês vão conseguir. 30 minutos de ficar aqui é muito chato. Não, é um outback assim que eu ganho. Não, o outback é de quem ganhar. Então vocês têm 30 minutos para gastar o máximo. Cada um tem 3 folhas. Eu vou pegando mais folhas. Ele vai de shopping e eu não vou? É, você fica olhando comer. É, você fica olhando ele comer. Ai, então eu prefiro ficar jogando por cima. Não, você vai ter que olhar ele comer e vai comer arroz e feijão dentro do lado. Ai, tem que olhar ele comer não. Então, rapaziada, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram. O meu é... Vinileu09. O meu é Felipe Leu04. Segue lá. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Te dou assim. Zé, fala daquele negócio lá do papagaio que você falou uma vez. Lembra? Não. Não. Você não lembra do papagaio? Muito engraçado. Bom, fala para se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. Já era? Então, fala você. Já falou, né? Tudo isso? É. Já falou, então vai. Ó, vou começar a cronometrar aqui, hein? Vocês estão preparados? Aham. Cronômetro 3, 2, 1 e valendo! Não, não. Fica lá mesmo, fica lá mesmo. Pode ficar de pé se quiser. Tem que gastar de tinta rápido. Pensa no T-BEC. Mas não rasga a folha. Não pode rasgar a folha. Mas não rasga a folha. Pode rasgar a folha. Ó, faz rasgar a folha. Aqui, ó aquele ladrão. Sem invadir campo, vai. Ó. Aqui, ó ladrão. Aqui, ó ladrão. Aqui, ó ladrão. Ei, esse cacauro foi. Ó, quem foi tá falhando? Se falhar, continua. Faz ela pegar, que vocês tem que gastar até o final. Que? Chegou uma folha? Você nem começou? Tem que preencher a folha inteira, hein? Viu? Vão ficar pedindo com as árvores? Vai, que até agora só foi um minuto. Só? Só. Que merda. Vai. Não, não, não. Pensando no T-BEC. Além do T-BEC, eu vou dar mais mil reais pra gastar com o Fortnite. Eita p***. Pô, mas ela tem que gastar. Vai, 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 vai. Tá meio que empatado isso aí. Vamos aí. Vai. Pega outra folha e preenche a outra. Vai, depois volta pra essa. Nossa, rasgou a folha. Menos um pouco. Menos um pouco. Acrescenta. Acrescenta 36 mil. Não é o papel que vai mudar tudo. É a caneta. É verdade. Tá, mas não pode fazer com tanta força, né? É, tem que ser com jeito. É, tem que ser com jeito. Técnica. Técnica. Técnica, né? Não tô dando. Mas vamos ver que tem a munha que acabou, hein? Vamos ver que tem o braço forte. Troca o braço. Se cansar um braço, troca o braço. Vai pro outro. Não tem coordenação. Não tem coordenação com outro braço. Para, pô. Não vai, tá invadindo. Tá invadindo. Tá invadindo. Vai, continua, continua. Lembra-se que brigando vocês perdem tempo, hein? Ó, tô parando já. Já tá falhando? Já. Usem táticas diferentes. Rabisca mais solto, mais com vontade. Ó, ele tá fazendo bolinha. Você tá fazendo rabiscada. Acho que o senhor tá indo mais, hein? Isso. Tá, eu tô dando folha. Vai, o que importa é gastar tinta. Usa outra folha, eu tô usando outra folha. Preencha o máximo possível da folha. Se ela começar a falhar, dá uma mexidinha nela na caneta que ela volta. Agora ela tá doendo. Lambe, lambe a ponta. Lambe a ponta da caneta que ela volta. Ela volta, ela volta. Pega mais daí. O quê? É sério, vai. Isso aí, ó. Viu como você é bem mais tinta? Quanto mais você lambe a caneta, mais tinta sai. Sério? É, mano. Lambe, lambe, lambe. Isso. Não queimou? Não sei como que tá o braço dele. Vai, vamos pra mais folha. Dá folha sulfite. Não tem aqui. Não tem o que fazer, só tem dessas. Vamos lá. Dez minutos já, vai. Dez minutos. Só falta mais vinte. É o meu outback. É, mano. É o meu outback. Batata com cheddar e bacon. Eu disse que eu gosto. O maluco é brabo. Por que eu não vou levantar o zumbi? Se ele vai levantando o meu cheddar? Meu irmão gosta de cheddar. Mãe, vamos aí. Quinze minutos de vídeo. Olha, roubo. Não, sem roubar a caneta. Sem brigas. Joga, eu sou caneta da piscina. Ó, o pau quebrado. Meu Deus, da piscina. Tá boiando. Tá boiando. Dá pra você pegar. Não, não. Bora, para. A minha vai quebrar. A minha vai sair em tinta inteira. Não, vai jogar dele também na piscina. Joga, joga, joga. Ah, afundou. Ah, mano. Nossa, parou de pé a caneta. Meu Deus. Quem vai me inscrever sem a minha caneta? Pega a caneta. Pega a caneta. Pega a sua aqui, ó. Tá aqui, ó. Pega ela. Pegou aí, ó. Subiu. Subiu ali, ó. Olha lá a estratégia dele. Ele tá se rabiscando. Tá gastando a tinta. Pega logo a sua ali, ó. Ali, ó. Soltou ali, ó. Eu não sei se eu vou pegar aqui. Ah, mano. Não fala a minha. Dá aqui, eu te ajudo, eu te ajudo. Segura aqui. Rapaziada, ele é muito ladrão. Não, eu já vi a dele com o negocinho que boia. Mas ele não. Que pena. Vai, arrastou, arrastou pra aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Arrastei, arrastei ela aí. No canto. Pega, pega, pega. Boa. Continua, continua. Nossa, vai cair aí, Zé. Olha lá a cara do outro. Ele passou na sua frente. Vai, temos mais cinco minutos de competição. Vai, vai, vai. Zé consegue. Vamos usar outro papel. Vai, pega outro papel. Acho que o Viní vai ganhar. Vou te dizer que eu vou ganhar. Não, mas vai muito cruzado. Vai, vai, vai. Quantos minutos? Quantos minutos? Dois? Falta três minutos. Três? Vai. Reta final, reta final. Ah, eu vou ganhar. Abraço dele. Vai, Viní. Eu vou comer alguma coisa. Vai, você vai comer. Não, eu vou comer uma batata com cheddar. Você pode comprar uma fruta pra ele. E a batata com cheddar é minha. Enquanto isso, eu pulo um pouco na cama elástica. Vamos lá. Vô. Yeah. Yeah. Vamos lá. Vamos lá. Um minuto pra acabar, hein? Um minuto final. Acelera, acelera, acelera. É um minutinho. Você consegue? Não. Não. Você pode descontar ponto dele. Que ele jogou a minha. Tipo... Eu taquei em gança. Você foi otário. E o meu não foi ligeiro. Mas aí, junto, eu taquei com o... E o meu não foi ligeiro. Olha a boca aí, ô. Dez. Não. Que dez. Não é tão rápido assim, não. Falta vinte segundos. Ave Maria. Vai logo, vai. Vamos, vamos. Falta dez segundos. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Acabou. Acabou. Para. Para. Para, Felipe. Para você. Para você. Vamos medir as canetas. Chegou a hora do grande momento. Ah, eu perdi. Fazinho. Vamos medir as canetas. Olha ele ali. Qual que é a sua aqui? Essa é a minha, né? A sua é essa aqui. A do Felipe é do lado direito. Não. Vai, coloca a sua. Como assim? A dele está bem mais que a minha. Não, a dele está bem menos. Ele ganhou. O time back é meu. O time back. O time back. O time back. O time back. Liga o chuveiro. O time back. E como batata. Batata com cheddar. E como é que? E o velho. Arroz e feijão. Foi puro. Foi puro. Tadinha na churada. Não, não. Por que, amor? Você perdeu. Você perdeu. Então. 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 Você pode feijão ou não? Então. Você pode feijão ou não? Eu vou comer! Eu vou comer! Eu vou comer! Ontem! Ontem! Foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Fala aí! Deixa o like só porque eu perdi! Porque ele ganhar não adianta nada! Então rapaziada, a gente tá rumo a 200k! Então é nóis! Bate lá! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! Vida boa! Vida boa é nóis!